Eu passei a vida juntando informações para aprender a escolher os ingredientes. Aprendi vários segredos, primeiro com minha família na França, e depois experimentando nas minhas cozinhas. Agora resolvi ensinar um pouquinho do que sei, até mesmo para as pessoas mais atrapalhadas. Para participar, é só mandar um vídeo para o site do GNT. Eu não tenho talento nenhum, nem nova na sala de detalhes. Sempre dá alguma coisa errada. Afinal, eu quero preparar uma comida especial para minha família. Esse programa vai pegar fogo. Que maravilha! Oi, Chloe. Eu sou o Roberto Caborte, está plástico. A minha mulher, a chefe, Rebeca Locke, o outro está grávida e não está cozinhando. Agora está difícil porque, como toda grávida, ela está cheia de desejos e coisas estranhas. Peixe com goiabada, sobremesa que não engorda. Cara, peixe com goiabada, gente. Mulher grávida. E é isso. Queria saber se você podia me dar uma mão para resolver esse dilema. O peixe com goiabada está difícil, mas tudo bem. Já tenho uma ideia. Sei o que vou fazer, vai dar tudo certo. E aí, Cabo, tudo bem, né? Tudo bem, Clone? O peixe com goiabada, o peixe com goiabada, eu quebrei a minha cabeça a semana toda e não consegui fazer. Mas eu odeio um jeito, numa coisa, num menu. Eu inventei um somão com chuchu vinagrete. É um soufflé de goiabada de sobremesa. Ela bota os dois juntos e aí a gente mata o desejo. Exatamente, resolve na combinação. É isso aí. A tua mulher é chefe e você cozinha bem, né? Pois é, eu tenho uma boa assessoria ali também. O Cabo diz que agora eu sou outra pessoa. que ele casou com uma outra pessoa, mas que ele sabe que é passageiro, que ele tem esperança, que eu volto a ser a Rebeca de antes. Ela critica muito? Ela critica muito. Agora, então, que o senhor gosta de estar grávida, está uma coisa desculpada. É quase nunca dar certo. Cabo, ele é talentoso, mas ele não é profissional. Estou até nervosa agora, que tem que mostrar o saco, a gente acertou. Vai ser um desafio. Vamos lá. Vamos ver o peixe. Bom dia. Bom dia. E aí, tem um sumão bom aí? E aí, Cabo. Tem várias maneiras de conhecer, de reconhecer um peixe fresco. É, um. O óleo. Se ele olha pra você, ele fala assim, tô vivo. Segunda, a guerra, super vermelha, portanto, super vermelha. E a escam, se um peixe com escam, escam durha. E a barriga, barriga amalhada. O meu avô falava, peixe fresco, não tem cheiro de peixe. Se faz pra nós, o filé, sem pele. Aqui tá o salmão. Obrigado, Carlos. Vou botar aqui na minha bolsa de GND. Tchau, obrigada. Isso com chuchu vai ficar espetado. Vai, vai, olha. Tá tudo pronto? Comprou o salmão para a receita com o Cabo? Cabo? Vamos lá pra minha cozinha, fazer os dois platos. Vamos esperar o surpreito de Goiabados, ok? Vamos lá. Vamos lá. Que maravilha! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.